O Brasil não é uma democracia, e muito menos o povo não manda em nada. Quem manda no Brasil são duas classes. Essas duas classes mandam e desmandam, fazem o que querem. É a classe dos políticos, lá no Congresso, eles fazem qualquer lei. Ninguém impede eles de fazer qualquer lei. Por exemplo, eles criaram o fundo partidário. Esse fundo partidário é imoral. É um verdadeiro esfarcelamento do dinheiro público para servir somente para eles, político, para os parentes deles, para os filhos, para os pais. Então esse dinheiro que eles vão arrecadar, que é um dinheiro enorme, quase 4 bilhões, e eles estão tentando ainda fazer mais. Esse dinheiro todo dia vai ser usado para eles. E no entanto, numa enquete que foi feita no país, o povo é contra. E eles aceitaram o que o povo falou? Não. O que o povo quis ficou para lá. Não teve reflexo nenhum. Então eu pergunto, é o povo que manda nesse país? Ora, se eles criaram o fundo, o povo foi contra, e o povo não teve opinião nenhuma válida? Então o povo não faz nada, não tem opinião nenhuma. O único que não manda nesse país é o povo. O povo não manda em nada. O povo não manda em nada. Obrigado.